Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Authentic Fala galera, aqui é o moço Authentic, junto com o Peck, outra vez E galera, estamos aqui com o segundo episódio da nossa série de desafios Que é uma série bem interessante, onde eu, o Mike e o Authentic A gente vai ter que solucionar vários e vários desafios pra ir embora desses quartos E no primeiro episódio, vocês gostaram bastante da série Vocês deram mais de 70 mil joinhas, a gente chegou a 100 mil joinhas Olha, olha, olha Tô até doido, tô até louco Vamos dar o pulo da vitória aqui, Mike Vamos dar o pulo da vitória, galera, que foi muito legal Muito obrigado, a Família Craft, os chumadores Os chumaludos, vamos falar assim, ajudaram Bastante a gente aqui nessa série, muito obrigado mesmo E eu vou falar o seguinte, vamos começar com uma outra meta Essa série aqui, se vocês quiserem fazer uma meta Porque eu sei que vocês fizeram uma reunião aí, pra ver Mano, vou chegar aqui pra você Vem cá, Mike, pera, pera Reunião de duas horas definindo, sabe o que essa reunião decidiu? O que que decidiu? O Mike fala Ah, autêntico Se chegou a 70, mais de 100 mil, eu falo 80 mil Ah, não, aí você tá forçando Você tá duvidando, você tá duvidando Galera, a gente bota as metas, mas essa meta aí eu também não sei, enfim Enfim, vamos ver se a gente consegue Pode chegar no primeiro dia, mas pode chegar Um dia vai chegar Mas pode chegar, mano, a meta tá aí, galera Vamos lá, vamos nessa Vamos nessa, então Então, galera, a gente tá aqui nesse quarto Eu não lembro qual que era o número do quarto, se eu não me engano era o sexto ou o quinto quarto E a gente tem que descobrir como que a gente vai colocar aqui, no caso, a areia vermelha aqui, né, no segundo E daí, a areia normal aqui nesse primeiro buraco A gente tem que descobrir como que a gente vai colocar aqui, né, na verdade, eu acho que tem que jogar as duas ali Só que a primeira que deve ser jogada é a areia normal A areia branca, depois a areia vermelha Depois a areia vermelha É basicamente isso As cara é só pra atrapalhar, mano Então, peraí, como que a gente vai fazer, então? Fih, vamos puxar aqui só pra ver o que acontece Vamos lá, vamos lá Ó, ativa Não, ativa a areia branca aqui, ó Primeiro, ó, você ativa aqui, isso Aí ativa aqui E agora, isso, boa E agora Puxa ela aqui de volta, ó Ah, não, não puxou Agora empurra aqui, ó Empurra aqui, essa daqui, ó, moço, ó Empurra essa Deixa eu andar pro rápido que eu tenho Eita Rapaz, tá confuso aqui, calma aí Isso aqui que tá confuso Tá, agora joga essa pra cima Aí, eu tento Puxa pra cá, agora empurra pra cá Caiu uma Boa Agora volta aqui Puxa o calcário Aí, boa Puxa aí, beleza Vamos pensar aqui agora, moço, ó O que a gente vai fazer aqui agora? Puxa aí, abriu outra aqui, ó Abriu outra aqui, ó É aqui agora, ó Ah, verdade Tem que derrubar aqui, ó Boa, peraí, então Empurra pra aí, empurra aí E agora a gente tem que empurrar Já sei, ó Desliga aqui, maqui A gente tem que empurrar aqui A verde, ó Pra cá Peraí Agora, peraí Desativar essa Puxa o cascalho Pera, 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 moço Não, não Caramba, tá complicado Calma, calma Ok, tudo de novo A gente fez errado no início Mas vamos consertar agora A gente tem que colocar a areia normal Aqui nesse buraco Depois, no caso A areia vermelha aqui E o gravel vai ser nosso ajudante Pra isso Então, o que a gente faz? Não, vai lá, Peck Começa por você, mano Faz tudo aí Eu acho que tem que empurrar pra cá isso aqui E daí a gente põe isso aqui pra Opa Aqui, pra frente E daí puxa pra trás, ok? Tá certo isso? Não é? Tá Agora o que você vai fazer? Você vai ativar essa daí Essa daí mesmo Ativa essa Empurrou Agora joga areia Empurra Agora essa daqui, ó Na minha frente Joga essa Beleza Agora essa daqui, Peck, ó Aqui, ó Na minha frente, ó Ativei ela Ativou, boa Agora desativa esse A gente ativa isso aqui Ativa isso daqui Porque a gente precisa Isso, boa Vou fazer isso Agora a gente vai empurrar Pode empurrar? Empurramos Opa, voltei Agora volta e empurra pra cá Não, não, pera, pera, pera Ó, uma dúvida Se tal a gente já deixar o gravel aqui Certo? Certo Desativa esse aqui, Mike, ó E agora é só empurrar a areia vermelha pra lá Pode ser? Pode Ó Ok Foi Agora o que a gente vai fazer? A gente vai puxar o gravel Olha aqui, ó Vai puxar ele por essa daqui Olha, galera Puxou Agora o que a gente faz? A gente puxa o gravel com essa daqui Puxamos E Olha, ó Tem gente que é um mito, hein Caraca, deu certo aqui, ó Deu certo, apertar o botão Vamos pro número 10 Nossa, achei que tava no 5 Ah, não Nossa, agora foi 1 Nossa, meu Deus Que que é isso, peraí Tem que colocar a gravel aqui Depois tem que ser Nossa, em segundo a areia normal E depois a areia vermelha Vambora Galera, então o vídeo vai ficar Por aqui Eu espero até um Ah, fala Tchau aí, galera Até mais Peraí, primeiro então O gravel é o primeiro, certo? Certo Nossa, é botão, mano Então ele volta, tá vendo? Ó, botão volta Então a gente tem que ser rápido? Então, ó Já fica Ó, peraí Empurra esse aqui Empurra o outro Agora esse aqui, ó Pode empurrar? Pode, vai Empurra Boa 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 Agora a areia que é a segunda Tem que ser aqui Mas a gente vai precisar Eu não sei o que a gente vai precisar Peraí, ó Empurra a areia que empurra Aperta aí, Mike Aperta aí a areia Peraí, vai, vai Aperta a areia Aperta a areia Boa Agora ferrou Agora, ó Eu vou ter que fazer esse movimento aqui, entendeu? Então, Mike Aperta pra frente e pega com o segundo aí Entendeu? O vidro amarelo Não, aqui, ó Porque você é mais longe A gente vai ter que precisar Que o vidro amarelo E a areia vermelha Empurrem a areia normal pra cá, entendeu? Entendi, então vai Então vai, pode ir Vai Tô pronto Aperta o amarelo aí O vidro amarelo 3, 2, 1 Apertei Segura, Mike Boa Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui Vai Ah, não Ah, eu tenho que segurar Vai, peraí Mas você consegue segurar com esse daqui? Será que isso aqui já dá pra segurar aqui? Acho que dá Já, 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 já dá Vai, pode ir Aperta Ué, não dá não Não dá não Ué? Não dá não Que tem que pegar na diagonal Bom, então vai lá Então, peraí, ó Ah, o que a gente pode fazer aqui, ó A gente pode empurrar ele pra cima, não, ó Tipo Ah, pega esse aqui, ó Esse do meio Deixa eu apertar aqui, então Peraí Peguei o do meio, ó Peguei com o do meio, ó Agora puxar, agora só puxar, ó Foi, boa Agora a gente aperta Agora manda Deu bom o segundo, boa Agora você tem que colocar, então Ah, no caso, a areia vermelha aqui Bom, galera A gente resetou algumas vezes aqui Mas agora eu acho que a gente conseguiu Seguinte, então vamos fazer a movimentação Pra gente conseguir empurrar finalmente A areia vermelha pro buraco Então como que a gente pode fazer? Vamos lá, então Ó, dá pra levar ela pros dois lados Mas como a gente tem que colocar o vidro embaixo dela Então vamos começar trabalhando areia aqui, ó Vai, pega aí, moço Peguei Boa Ó, é matemática isso aqui, hein Vocês são matemáticos? Agora eu vou pegar aqui, ó Vai, pega aqui Ativa primeiro aí o vidro Ativei Aí, quase peguei Vai de novo Acho que dá pra pegar aqui Boa Ah, dá pra pegar aí Mike, pega aí, pega aí Peguei Agora peguei, moço Pegou Agora empurra Agora a gente empurra Aí, beleza Agora tem que pegar aí, Mike 3, 2, 1 Ativa o seu Vai não É contrário É matemático mesmo, hein Foi Agora, moço O que nós temos que fazer, cara? Aqui, ó Bem simples Aperta esse botão Caraca, mano Mandamos bem, hein Vamos bem mesmo, hein Aqui o 11 A gente vai ter que fazer Um de cada vez Por favor O que que tá aqui? É, gotta go fast Ah, eu já até sei o que que é Lembra aquele no começo No primeiro episódio Que a gente abria uns baús E abria outros negócios? Lembra? Aham, sim Será que é na mesa? Não, ah lá Eu já vi, ó Um baú abrindo lá Pera aí Eu tinha visto um baú abrindo Primeiro abri esse Ó, agora vê se abriu em algum lugar Eu acho que não, hein Não acho que não abriu nada, não, hein Deixa eu ver o que que tá falando aqui No special Será que é aqui, ó Sem efeito especial Mike, abre o baú aqui Mike, abre o baú aqui Tá, eu vou abrir Deixa eu abrir Ah, peraí Hum, droga Você abriu depois que eu pulei Abre de novo Pera aí, abre o de baixo, vai Abre agora o de cima Abrei Não, não tem nada ali Eu achei que ia aparecer um baú ali Naquele buraquinho Caraca, agora eu tô confuso, hein Como que a gente vai fazer? Agora eu tô confuso Tem uma marcação aqui Eu spaw isso aqui, eu acho Bom, é, mas a gente tem que descobrir Como chegar lá em cima Rapaz Tem um botão aqui, ó Tem um botão aqui, ó Vou apertar Apertou? Aqui, abriu seu plate É sério que era isso? Não, pera, deixa eu ver Não É só isso Não, isso aqui a gente voltou Pera, então agora já Ah, eu tenho Ah, isso aqui, ó Eu pisei aqui Eu ganhei um jump boost Eu tenho que ser rápido, entendeu? Agora go fast Ah, então você já tem que usar Pra subir no negócio, né, moço? Lá no de carro Sim, caramba E abriu o negócio aqui Beleza, a gente chegou aqui, então Matemáticos O que que a gente faz agora? Então, de acordo com o meu cálculo Acho que a gente deve abrir esse baú Que quando a gente abrir esse baú aqui, ó Abre um buraco aqui, tá vendo? Eu acho que tem que... Aonde, moço? Nossa, é verdade Ah... Olha, é um baú Ah, eu já entendi, já entendi, já entendi Abre o baú, Mike Autêntico, fica no outro lugar Fica aqui, ó É, fica ali no terceiro Fica no terceiro, Autêntico Tá, pera aí No terceiro lugar com jump boost? Isso É Aqui, ó Tô aqui Aqui Boa, agora vai, abre, abre, Mike Ó, pera aí, vem cá Abri 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 Agora falou pra ir rápido de novo Abri Abriu, Mike Aqui, ó, finalmente Nossa, o negócio tem que ser rápido Eu pisar aqui de novo Nossa, então vai, moço Ok, então eu vou ficar então preparado Vai, vai lá, Mike Vamos lá Tem que ser rápido Bala Bala, abri Abri o meu já Vai Não ainda Tem que ir lá em cima Abri Abri, vai aqui Boa Caramba Sala número 12 Tem um monte de coisa escrito na parede, Mike Se você puder, dá uma lida aí Já que... Deixa eu dar uma lida aqui Enfim, a gente vai traduzindo Enquanto isso, ó, tem cobblestone aqui Que pelo jeito a gente vai ter que quebrar O que que tem aí, Authentic? É um parkour, né? Ah, eu tô subindo Aqui em cima tem cobblestone E um iron, velho Ó, então pelo jeito A gente vai ter que Você não pode colocar Quebrar You can't be broken with bare hands We can't be broken Então a gente não pode quebrar a lã Com as mãos Com as mãos Ok Baseado nisso A gente consegue pegar o que aqui no baú, Mike? O que que tem no baú? Olha, sempre debaixo do baú Pra não ver se não tem nenhuma pegadinha Nem nada Eu não entendi muito bem esse negócio Que esse cara quer dizer, não Me parece que ele falou que Alguns blocos podemos quebrar E outros não Deixa eu ver Mas o legal que ele tá com uma gravel aqui Que tá falando assim Quebrável com as mãos Então talvez seja uma indireta Que a gente pode quebrar então a lã Com isso aí Vê aí É, então porque ele fala que com as mãos Ele não pode Mas com esse gravel que você tem Você pode, moço? Eu acho que sim Teria que ver aqui nos negócios Vamos ver Olha, tem um teto Olha, o teto Que tal aqui, ó Tá vendo que tem uma parada aqui no teto? Imagina se cair uma água aqui no meio Sim Bom Ah, verdade Não faz um sentido ali em cima, né? Deixa eu ver Bom, ok Eu vou fazer um parkour aqui, galera Já que essa bicicleta é quase quebrando Eu vou quebrar aqui Torçam então pra eu ter alguma coisa Ok Aqui, moço Então vem pegar Aqui, ó Como aí você vai conseguir pegar uma Mais uma pedra Pra fazer uma picareta de pedra Com a picareta de pedra Você vai conseguir minerar aquele iron Que tá ali em cima E vai queimar as lãs, moço Com um flint and steel Ah, o que eu quis dizer Eu acho que não pode quebrar Mas você pode queimar, né? Eu acho que foi isso que eu quis dizer Ah, caramba Eu entendi que você tá bom mesmo, hein? Caraca, hoje eu tô bala, mano Ah, eu sou ruim no parkour, hein, moço Mas agora no pensamento Eu tô bala Tá certo Você tá afiado igual a faca de um samurai Ok, então Tanta coisa pra falar que é afiado, né? Que nem a navalha de um tubarão E o da navalha, né? O cara fala que é da ATP, é que eu tô aqui, mano É, então Não, não É que tá Se eu der ATP, eu perdi Então vai Eu acredito em você Boa Agora eu quebro Aí, beleza Beleza, peguei então o Iron Authentic Agora então Coloca a picareta de madeira como combustível e queima ela Olha Olha O cara O cara tá mais afiado que uma agulha Tá mais afiado que deixa um tubarão Martelo Vamos ver Será que vai dar certinho? Nossa Caraca No prego, moço Nossa E aquele gravel autentic que você tinha, lembra? Oi? Lembra o gravel que eu te dei? Aham Não, ah, tá aqui comigo, tá na minha mão, é Beleza Agora a gente tem que colocar no chão e quebrar ele até virar Flint Vai, vamos fazer a aposta Vamos ver com quem vai, hein 3, 2, 1 Cada hora é um É comigo Não foi, vai, Mike Fifi, ó, comigo, ó Olha o Flint Sine aí, ó Nossa Será que vai sair mesmo? Ah, não A gente quebrou uma vez, agora não é mais gravel Eu ia falar porque tinha um nome diferente, ó Vamos botar aqui Aí vai Uh, se for comigo, eu queima a lã Nossa, não é Não é com ninguém Ai, tô bugado, aí, vai É um sinal, Mike Droga, não foi Nossa, tá ruim de sorte hoje, hein Já vai Ó, já pega o bloco, já coloca no chão e vai, mano Vai, vamos quebrando Aqui é produção, mano Já coloca no chão e já quebrando, vai Ó, já coloquei Nossa, é inquebrável esse negócio Ih, ô, não saiu o Flint nunca Será que a gente tem que realmente fazer isso? Não, sim, sim Uma hora vai sair, velho Ah, saiu Saiu Ó, Mike, não, não Você que fez aí, você que tem o direito de queimar Nossa, eu que tenho o direito de queimar Agora então, moço Eu acho que queima ali em cima Aquele lugar ali em cima tá muito suspeito, hein Eu, pô, mas é que Queimar é o mapa inteiro Ah, não, não, não Será que não é aqui que tá embaixo Mas Provavelmente não, depois a gente não sobe, né, moço Então é melhor começar de cima pra baixo Melhor a gente já ficar aqui em cima, né Por via das dúvidas, né Eu vou ficar aqui em cima Tô queimando Ó, ó, tem chão ali diferente, ó Tem chão diferente ali, ó Cobolstone, ó, tá vendo, ó Ah, então você vai conseguir minerar Será que é isso que a gente tem que fazer mesmo? Eu acho que é Você vai conseguir queimar Você consegue minerar aqui, Cobolstone Mas cadê a picareta? Pô, a gente podia quebrar com a nossa própria mão Pô, você tá criando ali, tem pedra ainda Ó, eu peguei carvão aqui, ó Tem carvão aqui, vou minerar Tem carvão Carvão aqui também Aqui tem mais umas pedras Eu acho que é lá em cima, Altense Eu tô aqui em cima, ó Tô esperando vocês Mas eu consegui carvão, não é diferente? Vocês não acham que Talvez tenha algum sentido? Algum significado? Galera, a gente quebrou um monte de coisa e tudo mais Mas depois de um tempo Eu percebi o que a gente tinha que fazer Lembra quando a gente quebrou aquelas lãs Eu consegui, no caso, dois carvões E quatro Cobolstones? Sim Você dá pra fazer com isso? Ah, duas Preciduplates Pra colocar aqui E daí a gente consegue, galera Porque daí o sistema de redstone é ativo, entendeu? Tá meio bagulhado Esse é bobo, hein? A gente não percebeu isso Era por isso que a gente tava conseguindo Não, e os caras queimaram o mapa inteiro, né? Tinha que ter ideia do Mike, né? Ela quebrou até Até chegou na outra parte do desafio anterior É, a gente saiu do mapa A gente fugiu Então vamos pegar, então, a Stone aqui Pra poder fazer Ahn, no caso Ahn Sabe aquela frase? Tava debaixo da nossa língua o tempo todo, mano É, é, então Eu acho que é bem isso mesmo Tava debaixo da nossa língua A gente que não viu Bom, então eu vou fazer aqui já A Preciduplates Já vou fazer uma aqui Eu não sei se precisa das duas Enfim, vou fazer as duas A gente coloca aqui em cima, galera Olha, essa é a ideia Ah, já ativou ali, ó Você viu que ele já deu o sistema de redstone? Será? Pode precisar? Tá Vamos fazer a outra só pra ficar certinho Sei lá, enfim Vai que... Ah Vai que vai, né? Vai que vai Vai que vai, né? É o famoso vai que vai Vamos colocar aqui, então A gente é o famoso vai que vai É, vai que vai, né? Vai que vai Aí, ó Boa! Aê, boa! Chamber 13, galera Era 13 Parece ser bem mais difícil A gente vai ter que acertar alguns itens Pelo jeito, nos buracos Na Preciduplates ali do lado É, é isso mesmo Mas é tipo um boliche agora, né? É tipo um boliche Nossa, pior que é Olha aqui, mano Olha o tanto de item que a gente tem Ó, tem uma Preciduplates aqui embaixo, ó Eu acho Não é bloco Bom, ó Então, deixa eu ver O que a gente vai ter que fazer? O que é isso? More items only press When chests is empty Ah, entendi Então a gente tem que pegar itens aqui, ó Entendi Que pelo jeito é desse baú aqui que você falou Vamos pegar aqui alguns E o nosso objetivo é tacar eles, galera Pra que eles acertem ali, ó Vai Nossa Ah, eu entendi Porque tem um de cada Pra eles não se juntarem no meio do caminho, moço Aí Acertei um Sério? Vou acertar o meu agora, hein Bom, o Mike acertou mesmo Rapaz, não foi não Tem que acertar um aqui atrás, ó Sabia? Ali? Ok Nossa, não deu Ai Acertei, Mike? Não Não sei, acertou Nossa Eu vou desacertar esse aqui Ai, droga Errei Taquei muito um Ah, errei Acertei um, galera Acertei o meu aqui Que tem os obstáculos Tá acabando, tá acabando Boa, boa, boa Então, ó Falta só aqui Esse aqui que é difícil Tem que fazer a curva ali Nossa Já viu o tiro com curva, mano? Tem que fazer isso aqui, velho Tem um filme que faz tiro com curva, já viu? Já Aqui, ó Olha o tiro com curva aí, ó Olha o tiro com curva Muito bom Ó, tem mais um Tem uns negócio aqui Dando remove from furnace Ok, não tá Não vou tirar Ok, não tiro da furnace Eu acho que foi, hein, moço Ali, o meu apertou Será? Mas, ó Pera aí Tem alguma indicação pra falar pra gente que apertou? Todos foram apertados, hein O meio não apareceu nada ainda Bom Agora tem quatro Ah, aqui, ó As quatro Tem quatro pedras agora dentro do baú, ó É só esquentar Agora é só usar saplings, mano Pra esquentar Boa, conseguimos Boa, então O baú deu quatro pedras O que ele não avisou a gente, né? Ele não falou, tipo Ó, você conseguiu Então era difícil a gente saber, hein Mas a gente Mas eu acho que o desafio era isso Ia ficar toda hora a gente testando Até Porque quando abriu o baú Você viu que tava escrito nele? Nada Isso tá vazio, sabe? É, now it's empty Verdade O desafio era, tipo assim Você não vai voltar no baú Pra olhar se tem alguma coisa, mano Isso é verdade, ó O autêntico tá filósofo Hoje, mano Hoje eu tô que tô, hein, moço Hoje o cara tá Bom, é a vida Hoje o, mano Einstein desceu em mim E falou Vai, é autêntico, né, velho Né, então Conseguimos, então, galera Vamos agora pro Chamber 14 Mas esse a gente só vai ver No próximo episódio Aqui da série de desafios Se vocês gostaram do vídeo, galera Dê um joinha Favorito no vídeo Lembrando que o canal do Authentico Tá na descrição também, né, moço Isso aí, moço Fala um like Até mais Falou Falou Tchau Woo 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 Woo